Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender, do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou usando a camiseta do projeto Pré-Enem, na cor magenta, e um casaco preto. Chegamos hoje à nossa aula número 7 de redação. E a nossa aula número 7 traz algo fundamental, assim como as aulas anteriores, cada detalhezinho importante. A intertextualidade na redação é importante? Opa, o que é intertextualidade? Até agora, a gente estava olhando para a estrutura macro e pensando em alguns detalhamentos, mas olhando mais para o que é uma introdução. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Agora, a gente vai para a parte da intertextualidade. Esse detalhezinho tão importante e que, às vezes, é tão ausente na hora de a gente construir o nosso texto, porque a gente, muitas vezes, sabe o que é intertextualidade, mas não com esse nome. Ora, como isso acontece? Porque, para a gente falar, para a gente ser um sujeito, quando a gente é criança lá e está aprendendo a falar, a gente não precisa da gramática da língua portuguesa embaixo do braço ou de qualquer outra língua. Se é a nossa língua materna, a gente vai aprendendo e vai usando. A gente usa verbos, usa pronomes, constrói períodos, constrói textos, constrói frases. E a gente não sabe o nome de nada disso, a gente só usa essa linguagem. Então, a intertextualidade, assim como várias outras coisas, a gente sim conhece, mas não sabe pelo nome. E não sabe o quanto a intertextualidade é importante na redação. Olha só, então, para a nossa aula de intertextualidade na redação, e se ela é importante, eu trouxe aqui uma montagem, uma bela montagem, do nosso querido Homer Simpson. Quem não conhece o Homer Simpson, um desenho de grande sucesso. E que aparece também sempre nas redes sociais, em que a gente é tão engajado. A gente tem, então, uma pintura nessa imagem, vamos olhar a imagem. A gente tem uma pintura que é o quadro O Grito, aqui na primeira imagem. E a gente tem uma outra pintura muito parecida com a primeira, que é o Homer Simpson. Reproduzindo o grito. Reparem a cara do Homer Simpson. Porque ele diz o que é a intertextualidade. Esse é o medo do Homer Simpson. Neste momento. O que é a intertextualidade? Então, a gente tem aqui, atenção para essas imagens, porque a gente tem aqui um quadro, uma pintura, o Grito, do século XIX. E a gente tem o Homer Simpson. Reproduzindo. E a imagem é muito parecida, não só o sujeito com essa cara de pavor, de extrema angústia, mas o que tem lá atrás também. Então, a gente tem uma releitura da primeira imagem na segunda. Uma releitura atualizada com outro universo. Com outro personagem. Mas a gente tem uma releitura. Algo parecido. A gente tem um atravessamento aqui. O que é intertextualidade, então? Pergunta Homer Simpson. E na segunda imagem, nós temos nada mais, nada menos que Lisa Simpson. Lisa Simpson ao lado de Mona Lisa. Ora, uma pintura lá do século XVI e a Lisa Simpson do lado, parecendo muito com a expressão da Mona Lisa. Reparem na Lisa Simpson. São duas lisas. Não são a mesma, mas são bem parecidas. Então, o que é essa cara? O que é essa cara? São caras que se conversam, né? Porque a gente tem aqui significados parecidos. E aí, a gente entra naquilo de que eu sei o que é intertextualidade. Mas eu não sei o nome. Pelo nome de intertextualidade, isso acontece com muita frequência. A intertextualidade, diz a Lisa Simpson, é a definição para a relação entre textos de qualquer gênero. Ela ocorre para contribuir no sentido ampliar ou modificar o texto proposto. Então, se a minha definição de intertextualidade diz que é uma relação entre textos de qualquer gênero e que ela ocorre para contribuir no sentido ampliar ou modificar esse texto, significa que, sim, eu sei usar. Sim, eu sei o que é. Talvez eu não saiba pelo nome. Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente está lá nas redes sociais, a gente está em casa conversando, a gente está na rua olhando o dia, a gente está na hora da redação do Enem, e a gente está pensando que a temática das patologias mentais, opa, mas isso tem alguma coisa a ver. Eu assisti o filme do Coringa, falava sobre isso. Isso é intertextualidade. É eu pegar um tema, né, e conseguir fazer associações em universos diferentes. Ou no mesmo universo, como a gente viu na ideia das imagens. Porque aqui, na reprodução das imagens, tanto a do Homer, em relação ao grito, quanto a da Lisa Simpson, em relação à Mona Lisa, elas são bem parecidas. Lá atrás da paisagem é bem parecida. Foi a ideia de releitura mesmo aqui. E o que nos interessa, mais especificamente, a intertextualidade na redação é importante? Sim, com certeza. Porque sem a intertextualidade, eu não consigo essa riqueza textual recorrer a esses recursos para promover diferentes efeitos de sentido. É isso que eu faço quando eu uso intertextualidade. Então, vamos ver alguns exemplos de intertextualidade. Temática. São textos que abordam o mesmo assunto. E uma tela, exemplo, né, uma tela que retrata o mesmo assunto de um texto em que é citada. Então, eu estou citando lá a obra, a pintura, né, de algum autor de determinada época. Isso tem a ver com a temática que eu estou trabalhando no meu texto. As redações nota mil contam com esse tipo de articulação linguística. Então, a intertextualidade, sim, ela está presente. Depois eu tenho referencial. Alguns exemplos de intertextualidade, temática, referencial. Referencial, portanto, são citações, né, de outros textos ou alusão a eles. E, no exemplo, o recorte de um texto dentro de outro para exemplificar ou explicar a matemática citada. Ocorre sempre acompanhado de aspas. Então, na hora da redação do Enem, eu estou lá produzindo meu texto bonito, bem estruturado, sei o que é a tese na introdução, sei o que é desenvolvimento um, desenvolvimento dois, e eu lembrei de uma bela de uma citação. Mas eu tenho que lembrar exatamente tal como é a fala de quem eu quero referenciar. Eu abro as aspas, escrevo a fala, fecho as aspas. Isso é uma citação. Professora, eu fico tri nervosa na hora de fazer redação. E aí? Eu não vou lembrar nunca de uma citação. Ótimo! Tu não precisa lembrar da citação. A palavra exata que o cara falou, não precisa lembrar. Se tu lembrar, show de bola. Isso é uma citação. Abre aspas, fecha as aspas. Se tu não lembrar, tu ainda consegue promover a intertextualidade. Só que tu vai fazer a partir de uma outra técnica. Certo? Então, tu vai parafrasear, talvez. A paráfrase é a reprodução de outro texto, mas com as palavras do autor. Então, tu está lá fazendo a tua redação do Enem. Tu não lembrou exatamente como foi que Leonardo da Vinci falou tal coisa, mas tu quer referenciar ele porque tu acha que tem super a ver com o assunto, com a temática, com a tua argumentação. O que tu vai fazer? Tu vai parafrasear. Então, a gente tem possibilidades. Esses são alguns exemplos de intertextualidade. A gente tem outros exemplos também de intertextualidade, sempre lembrando que cada um vai ser de acordo com o contexto do momento que eu quero aplicar. Na redação. É claro que a gente tem que olhar na redação. Certo? Por que eu preciso olhar na redação? Porque a intertextualidade de importância fundamental na redação, ela acontece dentro do texto. saber as definições de intertextualidade é legal. Porque aí eu consigo pensar, mas agora eu vou parafrasear ou eu vou citar? Eu vou usar um referencial temático? Como é que eu vou fazer isso? Quando a gente sabe os nomezinhos, a gente vai pensando sobre eles e isso talvez ajude em alguma medida, mas não precisa. Eu preciso enxergar como é o funcionamento da intertextualidade dentro do texto. A intertextualidade na redação. Redação, nota mil. Em sua obra, Os Retirantes, reparem, abre aspas, fecha aspas. Esse é o nome da obra. Então, aquela ideia de peguei uma obra que é lá um quadro do artista expressionista Cândido Portinari. Peguei um quadro e referenciei ele, citei ele no meu texto. Sim, a temática contribuía e muito para o meu argumento porque eu não vou usar. Certo? Então, em sua obra, Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. Estou usando aqui a minha frase introdutória para a minha introdução de redação e eu estou já citando alguém de referência cultural na sociedade, que é o Cândido Portinari. Ah, mas aí eu lembrei do nome da obra e eu não lembro quem foi que fez. Então, eu cito o nome da obra uma obra de uma expressão artística, expressionista, talvez eu lembre só disso, não lembro do nome do cara. Ótimo, coloca isso. Sempre vai pelo caminho menos difícil. O que a tua bagagem cultural está te trazendo naquele momento? Lembrei o nome do cara? Ótimo, botei o nome do cara. Não lembrei o nome dele? Coloco as informações que eu tenho. Ali, citei o nome da obra, em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita. como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Então, aqui está sendo citada a problemática. A crítica do Portinari sim se faz presente nos dias atuais. Por quê? Porque mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento. Os sujeitos não têm registro civil de nascimento. Então, a obra lá, os retirantes. Ah, mas agora, de momento, eu não lembro o que trata os retirantes. A internet está aí para isso, para nos ajudar. Usemos a nossa bagagem cultural que está aí para nos ajudar. Usemos a internet também para nos valer das informações que precisamos e devemos ter na nossa bagagem cultural e que está lá a nosso alcance de possibilidade. Então, segundo período, lançou problemática. Terceiro período, com base nesse viés, em que viés? Eu estou usando aqui um elemento de organização textual, em que viés? O viés que foi mencionado anteriormente, nos dois períodos anteriores. É fundamental discutir a principal razão para a posse do documento. Promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. E aqui eu tenho um exemplo de intertextualidade temática, que é promovida pela associação da autora a uma pintura expressionista que retrata o recorte temático trabalhado na redação por ela. Então, ela pega o tema da redação, faz um recorte nesse tema da redação, o que eu vou falar sobre esse tema? como vai ser o meu posicionamento em relação a essa temática? Aí, ela encontra lá na bagagem de conhecimento dela um nome para referenciar, o nome de uma obra e o nome de um autor também, o autor dessa obra, e ela consegue fazer muito bem equilibrado essa argumentação. Então, partindo para o desenvolvimento 1 da redação e do quanto a intertextualidade é importante nessa redação, eu reparo novamente nos detalhes. Antes de olhar para as marcações colorido, em amarelo e azul, lá no início, com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Então, primeiro período do primeiro parágrafo de desenvolvimento já reforça na argumentação. Para que serve esse registro de nascimento? Tal situação ocorre porque desde a formação do país, esse sentimento é escasso entre a população, visto que desde 1500, os países desenvolvidos se articulam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer. Eu estou fazendo, estou recorrendo a uma informação histórica em relação ao meu país. Visão ao lucro a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. argumentação com base em informações históricas, argumentos que eu tenho lá na minha bagagem de conhecimento, mas que não é de senso comum. Lembrando disso também que é importante. Eu acho, minha vizinha acha que tal coisa. Não. essas informações não acrescentam ao que se exige do texto dissertativo argumentativo. Certo? Então, a alusão histórica que a autora, a que a autora recorreu aqui no texto dela, é uma alusão histórica de informação com base na história do país. Desde 1500, os países desenvolvidos se articularam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer. Visão ao lucro a todo custo. Quem era a colônia? O Brasil. Sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Logo, eu estou introduzindo o período, o penúltimo período desse parágrafo com a palavra logo. Então, estou usando um conector. Não soltei a informação direto. liguei ao que vinha anteriormente. Logo, assim como estudado pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis resultando em uma falta de um sentimento de identificação como brasileiro. Eu tenho aqui uma intertextualidade por paráfrase. Caio Prado Júnior, o historiador, está sendo citado, mas ele não está sendo citado com as aspas. Lembrei quem foi o cara que falou isso. Era um historiador, um estudioso. Ele tinha informações com base em estudos, em conhecimentos, que ele se preocupou em procurar se eram verídicos e por aí vai. Só que eu não lembro da citação dele. Eu li 30 livros sobre isso do Caio Prado Júnior, mas eu não lembro da citação exata com as palavras dele. O que eu faço? Uma paráfrase. Certo? Então, vamos pelo caminho menos difícil. A intertextualidade, sim, é possível, ela aparece. Desse modo, a posse de documentos, como a certidão de nascimento, funciona como uma espécie de âncora para uma população com escasso sentimento de pertencimento, sendo identificada como uma prova legal de sua condição enquanto cidadão brasileiro. a linha amarelo, quando a gente fala lá em 1500, essa alusão histórica, ela também aparece de maneira implícita. Eu não estou explicitando. Vejam, isso é uma intertextualidade. Mas, mesmo de maneira implícita, a intertextualidade aparece ali. Eu estou fortalecendo o meu argumento com informações que eu tenho da minha bagagem de conhecimento, com recursos informativos de como foi a história do meu país que eu estudei para isso, que eu li em algum momento sobre isso, e eu faço uma relação intertextual implícita. Desenvolvimento 2. A intertextualidade na redação é importante? Desenvolvimento 2. Ademais, conector, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se registrem é o perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Atenção à mensagem que quer ser passada pela autora. Faz sentido. Tem um sentido específico. Ela propõe uma forma de interpretarmos. Então, atenção ao que isso pode e quer significar. isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma cidadania operária. Aspas. José Murilo de Carvalho fala em cidadania operária. Abro aspas, fecho aspas. Essa expressão é dele. Citei José Murilo de Carvalho. Não citei a fala inteira, mas tem uma expressão que é dele, do estudo dele. Coloquei nas aspas. Intertextualidade. na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Nota-se, então, que devido a essa disfunção no sistema educacional, essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos. Como o direito de possuir um documento de registro civil. Assim, conector, assim, eu introduzo o meu período com um conector para fechar a minha ideia do parágrafo. A partir dessa educação falha, forme-se um ciclo de desigualdade observada no fato de o país ocupar o nono lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo o IBGE. Eu tenho aqui uma intertextualidade referencial, de alusão ao que falam os estudos do IBGE em que o país ocupa a nona posição, mas a gente tem um errinho bem clássico que a gente comete sem nem perceber, porque, enfim, motivos infinitos entre eles que todo mundo sabe o que é IBGE, mas precisa estar escrito por extenso, não basta só a sigla. Então, muita atenção a isso quando você estiver construindo o seu texto dissertativo argumentativo, colocou a sigla, coloca o nome todo, você não pode colocar só a sigla. Ah, mas professora, essa redação é uma redação nota mil. Sim, porque esse foi um detalhezinho numa redação que é toda bem construída. Se a tua redação, se tu quiser correr o risco de não ter uma redação toda perfeitinha, bem construída, bem estruturada, bem pensada e colocar lá a sigla sem o nome, talvez tu perca por isso. Então, na dúvida, não erremos. a gente sabe que sigla precisa ter nome por extenso, certo? Então, IBGE precisaria ter o nome, não basta só a sigla. Já que organizador textual, dando seguimento a essa informação, assim como afirmado pelo sociólogo Florestan Fernandes, uma nação com acesso a uma educação de qualidade não sujeitaria seu povo a condições de precária cidadania, como a observada a partir do alto número de pessoas sem registro no país. e a gente tem a conclusão dessa necessária intertextualidade, não só importante como necessária e fundamental na redação. Portanto, olha lá, o conector aparecendo de novo com o significado, a semântica de conclusão. observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser resolvida. Para isso, é necessário que o Ministério da Educação reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. Então, o responsável, o Ministério da Educação é quem vai executar isso. Atenção lá na conclusão. aos quatro itens que aparece lá na aula 6 de redação que está no canal do YouTube. Se você perdeu, corre lá e assiste. Tal ação deve ocorrer por meio. Então, o meio pelo qual quem vai executar, o meio pelo qual o quê antes disso? Certidão de Nascimento. Quem vai executar? Ministério da Educação. E aí, o meio pelo qual criação de um projeto nacional de acesso à certidão a qual irá promover nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros. Intertextualidade marcada em amarelo ali, intertextualidade referencial. A autora retoma a menção ao texto do IBGE para embasar a conclusão a partir de números reais. Debates acerca da importância do documento de registro civil. Segundo o IBGE, aqueles números lá, a importância dos documentos de registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Então, muito bem detalhado como é essa proposta de intervenção. Atenção a essa conclusão porque ela foi muito bem construída. Isso deve ocorrer, organizador textual, para dar continuidade, último período do meu parágrafo de desenvolvimento da conclusão. Isso deve ocorrer a fim de, com qual finalidade? Formar brasileiros que, cientes dos seus direitos, podem mudar o atual cenário de precária cidadania e desigualdade. Certo? Então, o encaixe perfeito, sim, as nossas engrenagens do texto de redação, o nosso quebra-cabeça que está sendo sempre muito bem encaixado, pensado e elaborado. A intertextualidade é importante fundamental e essencial. Os diferentes textos, quando interligados, promovem interpretações na redação, que é sempre mais rica quando usamos o recurso da intertextualidade, já que ele permite que imagens de universos diferentes ou semelhantes, juntas, reforcem e embasem os significados. Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre intertextualidade na redação, ela é importante? Sim, ela é fundamental, essencial e não pode faltar na tua redação. Certo? Se tu perdeu as aulas anteriores, corre lá no canal da SeduqRS no YouTube, acompanha que está tudo certinho lá, inclusive dos outros componentes e até a próxima aula. tchau! Tchau!